E no próximo ano vão ser abertas mais de 1.600 vagas para residência médica em todo o país e mais de 1.270 para outros profissionais de saúde em áreas onde faltam especialistas. A maior parte será para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Depois de terminar a faculdade de Medicina, Simone decidiu se especializar e fazer residência em Geriatria. Eu optei por fazer residência primeiro para poder focar em uma área específica, o que facilita, uma vez que o conhecimento médico hoje em dia ele aparece, ele cresce muito rapidamente. Então para conseguir buscar uma área de conhecimento e seguir nesse caminho. A residência é um período em geral de dois anos depois da faculdade em que o médico trabalha numa unidade de saúde com a supervisão de um profissional mais experiente. Alguns programas são da iniciativa privada, mas a maioria é financiada pelo governo federal, pelos estados ou municípios. Em 2003 vão ser oferecidas pelo governo federal 1.623 novas bolsas para residência médica em 19 especialidades que o Ministério da Saúde considera prioritárias, como pediatria e neurologia. A meta do governo é abrir 4 mil novas vagas até 2014. Também serão concedidas no próximo ano 1.270 bolsas para outros profissionais de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos. As vagas são para todo o país, mas a maior parte será para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Cada bolsa é de mais ou menos R$ 2.800 por mês. No total serão investidos R$ 82 milhões e R$ 700 mil. Os hospitais que abrirem programas de residência também vão receber incentivos para manter os cursos, que podem chegar a R$ 8 mil por mês, e ainda para a compra de equipamentos. As bolsas para residência querem incentivar a formação de médicos de qualidade para atender nas especialidades que têm mais procura e para trabalhar nas regiões do país onde mais faltam profissionais de saúde. Pela quantidade de vagas que nós estamos abrindo e pela característica das especialidades que nós estamos abrindo, mostra claramente que o Ministério da Saúde, desde 2011, resolveu ter uma ação mais protagonista naquele que eu diria é o principal desafio para garantir atendimento com qualidade à população, que é termos profissionais médicos com boa formação, com qualidade na formação, profissionais de saúde com qualidade na formação, para oferecer um bom atendimento à nossa população.